é uma dica top se ajudar deixa o likezão e ajuda a gente compartilhando muito obrigado pela galera que já deixa o like no comecinho do vídeo tamo junto rapaz como cuidar da sua bike ó essa dica vai ser insana galera porque com essa dica aqui você vai economizar dinheiro e futuramente você queira vender a sua bike você vai estar vendendo a sua bike como zero olha que legal mano e qual são os cuidados que você precisa ter com a sua bike primeiro lavar sua bike com frequência o mais legal aí se você pedala todo final de semana a cada 15 dias é interessante aí você tá dando uma lavada na sua bike para tirar aquela poeira porque aquela poeirinha que tá ali quando você encosta no quadro sem querer pega no qualquer ponto do quadro aonde tem pintura brilhante automaticamente você cria ali um micro risco e ao longo do tempo você pegando aqui pegando ali vai criar tanto micro risco na pintura que a bike vai terminar ficando opaca a pintura dela e para recuperar isso você precisa fazer um polimento lembrando que na bike é no máximo no máximo dois polimento é interessante você fazer porque a camada de verniz que tem na maioria das bike é uma camada fina se você der mais que dois polimentos com a máquina automaticamente vai voltar o brilho vai voltar o brilho mas vai tirar a camada de verniz e a sua pintura vai ficar mais exposta isso aí vai comprometer a vida útil da estética da sua bike sem falar também além de você não só lavar a bike você precisa lavar com os produtos certos e não só lavar você precisa secar a bike esse é um dos segredos para manter a bike por muito mais tempo não adianta você lavar ela e deixar ela molhada guardar ela molhada com certeza vai oxidar ou enferrujar algumas coisas então lava ela de preferência num tempo quente mas nunca no sol não lava ela no sol porque você não vai saber qual é o tipo de shampoo que você tá usando ali e esse shampoo com o sol provavelmente pode estar manchando a sua pintura finalizando a lavagem mano mete uma cera em tudo que é plástico borracha pintura manda mete uma cera ali porque essa cera vai criar uma camada protetora contra o seu suor e contra os raios sol que é onde estraga sua pintura por incrível que pareça e você fazendo esse trampo mano dando uma lavada na bike toda semana passando uma cera sempre que você for fazer esse trampo mano você não vai se preocupar mais de ficar esfregando a bike porque a sujeira vai dar uma sujeira artificial vai sair muito mais fácil é esse ponto aí é onde a gente consegue aumentar muito a estética da bike mano então dois anos três anos quatro anos dez anos se você cuidar da sua bike desse jeito mano você vai ter a sua bike como nova para sempre outro ponto suspensão como que se mantém a suspensão suspensão galera você precisa tomar muito cuidado lógico além de dar revisão no tempo certo dela você precisa manter o curso dela ali sempre limpo porque ali às vezes vai tirar uma babadinha de óleo alguma coisa assim e aquele óleo ele costuma grudar uma poeira muito grossa até terra e aquela terra ali a hora que a suspensão tá funcionando termina puxando para dentro da suspensão e termina riscando a haste da suspensão então legal antes de pedalar dá uma limpadinha só passa um pano não passa nada cara passou um pano úmido sem fazer força só de levinho ali para tirar a sujeira grossas no meio do pedal se caso você conseguir fazer isso mantém sempre limpo ali o curso da suspensão que isso aí você aumenta e muito a vida útil dos retentores olha que da hora o que gasta muito os retentores é a sujeira que tá ali fora e a falta de manutenção também se a sua suspensão começar a soltar uma sujeira preta que aquela sujeira encardida com certeza não tem mais lubrificação nenhuma dentro da sua suspensão e já passou da hora de dar uma revisãozinha insana nela dá uma revisão que você volta a maciez dela e a durabilidade dela e o outro ponto como eu sempre falo aqui para vocês é onde a gente economiza muito dinheiro mano é na corrente galera manter a relação sempre limpa e para isso um lubrificante sendo que a minha pedra lubrificante que tá com base de grafeno hein olha aí um lubrificante que já rodava até 200 km com uma só aplicação agora pode estar rodando o dobro ele tá em teste mas a probabilidade que ele vai rodar duas vezes mais e daqui a pouco eu trago um feedback para vocês de como tá vai tá aqui na descrição você mantendo a a corrente sempre limpa e lubrificada a corrente não é a limpeza externa galera não é você pegar um pano ali passar um pano na corrente pronto ela tá limpa esse tipo de sujeira externa da corrente isso não compromete o funcionamento da corrente nem compromete a vida útil da corrente isso só compromete a estética da corrente mesmo porque o problema da sujeira do óleo velho e da terra tá dentro da corrente é ali dentro da corrente dos elos que tá a sujeira e ali que faz desgastar muito mais rápido a corrente sem falar também que tira seu rendimento a sujeira que tá dentro da corrente então legal vai lavar toda semana corrente com certeza capi o mais top de tudo mano para você manter sua bike sempre como nova parece absurdo é absurdo para alguns mas quem tem dinheiro tem paciência mano pedalou lavou revisou pedalou lavou revisou é a melhor coisa mas você sempre vai andar com a bike zero e não é revisar você não vai revisar ali ajustar freio ajustar a marcha toda vez não então você vai ali lavar relação dá uma lubrificadinha lavar bike e ver como que tá o funcionamento dela cara se mantendo isso cara sua bike vai ficar como zero por muito mais tempo fala aí umas de quem é simples mas muito funcional e a partir de hoje com certeza se você colocar em prática mesmo sua bike for relaxada mano ou você vai aumentar muito a vida útil dela e quando você for vender sua bike vai estar como nova ajudou então ajuda a gente deixa o likezão compartilha aí aqui na descrição vai estar o nosso curso com mais de 33 vídeo-aulas com dicas insana para vocês 7 dias de garantia e o certificado tá tudo aqui na descrição saúde e sucesso para nós